O Porto Santo, desde o início deste mandato, foi colocado nas prioridades de ação do Governo Regional. Lembro e destaco dos diversos compromissos assumidos, o restabelecimento da ligação aérea direta ao continente português durante o inverno, a restituição do subsídio de celeridade na função pública de forma escalonada, a implementação do subsídio social de mobilidade entre os meses de outubro e junho, o afundamento da Corveta para a Era Dessa, a construção da Escola de Pessoa do Dr. Francisco Feitas Branco, que já se encontra a decorrer, a recuperação das estadas regionais, a criação de um incentivo financeiro para as locações de médicos especialistas ao Porto Santo, entre muitos outros. Sempre dissemos, orgulhosamente, que o programa sufragado seria integralmente cumprido, indo além sempre que assim fosse possível. E assim é. No passado dia 5 de janeiro, foi apresentada mais uma medida fulcral que contribuirá para o desenvolvimento económico do Porto Santo. Uma excelente prenda para comemorar nos 600 anos deste paraíso durado. A candidatura da Ilha do Porto Santo à reserva da biosfera. Esta candidatura abrirá um conjunto de oportunidades ao alcance de todos e com benefícios para todos. Este é um projeto que visa transformar o Porto Santo num laboratório vivo de desenvolvimento sustentável, sendo um pó dinamizador de uma economia verde. Quando num projeto a palavra reserva é mencionada, surge sempre algum alarmismo entre a população, associando a palavra a mais restrições impostas. Podem ficar descansados. Neste projeto podemos fazer uma analogia da palavra reserva ao vinho. O vinho reserva é sempre mais apetecível e assume sempre características especiais. É isto que queremos para a Ilha do Porto Santo. Torná-la mais apetecível, com grande enfoque nas suas muitas características especiais. Uma reserva da biosfera é um espaço vivo, onde existem valores naturais e culturais relevantes, onde vivem pessoas e onde se promove o desenvolvimento de atividades, a inovação e o empreendedorismo, baseado nos recursos endógenos, sempre de forma sustentável. Os principais objetivos preconizados para a reserva da biosfera do Porto Santo são conservar os habitantes que a suportam, sua diversidade biológica, terrestre e marinha, bem como a geodiversidade, tendo sempre presente o entendimento comum dos diversos atores do território, o uso e a ocupação adequada do solo e a preservação do património natural, nele contido com vista à economia verde. Manter a qualidade ambiental da paisagem e dos recursos naturais, em particular da geodiversidade. Aprofundar o compromisso entre os objetivos de preservação ambiental e cultural com os do desenvolvimento económico e social do território. Afirmar a identidade, valores, tradições e cultura local de cariz rural, conferindo-lhes um papel catalisador no modelo de desenvolvimento sustentável do território a longo prazo. Fomentar a produção e intercâmbio de conhecimento científico, tecnológico e tradicional, envolvendo a comunidade científica, tesouros políticos e grupos de cidadãos. Promover as atividades turísticas relacionadas com os valores naturais e culturais de forma adequada, diversificada e sustentável. Promover a formação e a sensibilização da população local e de toda a sociedade civil. Dar visibilidade ao Porto Santo enquanto laboratório vivo e um modelo demonstrativo de um exemplar equilíbrio entre a conservação da natureza e as atividades humanas, provido um trabalho em rede e de partilha entre diferentes agentes, privilegiando o desenvolvimento local. Tudo isto só será possível com o empenho e contributo de todos. O sucesso da candidatura à reserva da biosfera está dependente do trabalho conjunto entre os diversos atores locais que vivem e trabalham na Ilha do Porto Santo. Todos contam e todos têm um papel importante. O sucesso da Ilha do Porto Santo será também um sucesso para toda a região autónoma da Madeira. Que todos colaborem para que a Ilha do Porto Santo seja a 12ª reserva da biosfera em Portugal. Obrigado. Obrigado.